Boa tarde galera, olha esse carrão que parou aqui em frente de carro, é um Dodge, olha o símbolo, olha o tamanho de escapamento, vamos conversar cries, Olha só, olha o rádio de época, olha o painel, olha o câmbio onde É uma coluna da gira. É uma coluna da gira.